Música Bonita sua mochila Eu também achei Não precisa ficar sem graça comigo, amor Tá tudo bem Desculpa, Isabela, também não queria ficar sem... Bela, é o meu apelido Pode me chamar de Bela Claro, Bela, é muito apropriado Ah, obrigada Ficou tímida de novo? Olha, Nua, hoje em dia não fazem mais homens assim com você Tão doce, tão cavaleiro Chega até a ser um pouquinho ingênuo Não sei se isso foi um elogio ou foi uma crítica Foi um elogio, foi um elogio, sim É, mas eu queria te pedir perdão Se eu fui assim meio afoita Imagina Na verdade, confesso que eu não consegui parar de pensar em você E no nosso beijo Você me parou de pensar em mim por causa de um selinho? Selinho? Eu mal toquei nos teus lábios Agora eu senti o tom de crítica Não, não, não Claro que não, é que A Hanna me explicou mais ou menos como é que a banda toca por aqui E eu tô me acostumando ainda É uma cultura nova É tudo muito novo pra mim Entende? A Hanna tá sabendo da gente? Da gente? Você tá levando a sério? Você tá gostoso, hein? Eu acho que eu tô completamente apaixonado por você Agora sim, você foi um beijo no ar Até aqui? Você não é tão ingênua assim? O que eu tô fazendo? Desculpa, bela Eva Desculpa? Mas desculpa por quê? Eu adorei Eu não tô te tratando como devia Foi um impulso Foi... Sim, sim Foi um impulso Mas não foi bom? Foi ótimo Foi maravilhoso É que não tá certo Na verdade Eu vim aqui pra te falar outra coisa E acabei me... Desculpa Tá, tá bom Tá bom, então Tá desculpado É... O que você queria dizer? Isabela Goodman Aceita se casar comigo? O quê? Eu sei que eu posso estar sendo um pouco precipitado Mas fica tranquilo Eu vou conversar com o seu X Eu quero conhecer seu pai Pra pedir a permissão dele A sua família e sua mãe Não, não, não Pera aí Para de falar só um pouquinho A gente não se conhece A gente não se conhece A gente não se conhece Até demais Levanta É... Vamos conversar? Você não... Não gostou de mim? Não quer se casar comigo? Eu gostei É claro que eu gostei Mas... Não é isso A gente tá na idade pra casar E a nossa família se conhece Nós somos dois judeus A gente se gosta Calma, calma Vamos com calma Tá? É... Eu... Adoraria sair com você de novo Namorar, quem sabe Mas... Casar Casar Eu acho Um pouco cedo demais Então eu acho melhor A gente Desesperar um pouquinho Tá? Não fica chateado comigo A gente se fala Xalão Xalão